Por suas chagas fomos curados, suas feridas nos... Semana Santa, na paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nesta segunda-feira santa, a Igreja tradicionalmente dedica a segunda-feira às almas, por devoção e piedade. Queremos rezar por todas elas, mas também nesta segunda-feira, sempre pela manhã, acontecia a unção dos enfermos para os idosos, que infelizmente, devido à pandemia, não foi possível mais um ano acontecer. Mas eu queria me dirigir a cada idoso, a cada vovô, a cada vovó, a cada pessoa enferma que no seu leito de dor sempre recebia nesta segunda-feira o consolo e o conforto da unção dos enfermos. Queria que pela fé você se sentisse consolado, confortado por esta mensagem. Sinta também no seu coração pela fé a presença de Jesus, que Ele ama, que se importa com sua dor, que dá um sentido ao seu sofrimento purificador, transformador. Pela fé, quem sofre, unido a nosso Senhor, oferecendo seu sofrimento ao sofrimento de nosso Senhor, terá um grande consolo, uma grande paz. E pela fé, você, idoso, experimente, enfermo amigo, pela fé, esta consolação que vem do alto, que vem de Deus. Ao seu coração, minha bênção, meu abraço. Sinta-se ungido, amado, sinta-se abençoado nesta manhã, que é o dia dedicado aos enfermos. Também nesta segunda-feira, a Santa Mãe Igreja nos apresenta uma liturgia belíssima. A primeira leitura do profeta Isaías, do capítulo 42, versículo de 1 a 7, mostra Jesus também como o cego sofredor, mas que não esmorece diante da dor e diante do sofrimento, mas que foi enviado pelo Pai para proclamar a justiça, para libertar os que estão nas trevas, para curar os que estão cegos, para ser luz da humanidade, tirar os cativos da prisão e livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Que diante das trevas da pandemia que a humanidade vive, nós sintamos a luz de Cristo a dissipar todas as trevas. O Salmo 26 assim nos diz, O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Não tenhamos medo de nada, mas tenhamos confiança desse Deus, que desta semana, ao celebrar e atualizar a sua paixão, nos encantamos com um Deus apaixonado, que se importa com a nossa condição, e veio para nos salvar, para nos livrar de toda prisão, principalmente da escravidão, e da prisão, e da cegueira, do pecado. Somente a luz de Cristo, de sua graça, é que dissipa todo o pecado. E o Evangelho, gostaria de que, como mensagem, lê-lo na íntegra, para deixar essa mensagem ao seu coração. Relatado por São João, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta, Sevia e Lázaro eram dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume, do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque ela ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, Deixa! Ela fez isso em vista de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para virem Lázaro que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Esta é a palavra da salvação. Meus queridos e amados internautas, grave no coração este gesto bonito e amável de Jesus e de Marta. E desejemos também, com Marta, com Lázaro e com Maria, estar em convivência com o Senhor, pois Ele ressuscitou a Lázaro, ressuscitará a nós também. E como Maria, beijemos os pés do Senhor, mugimos os pés do Senhor, com as lágrimas dos nossos pecados. com o nosso ser, tenhamos este gesto de sensibilidade, hipersensibilidade, de ser vivo e de estar com o Senhor. Nesta Semana Santa, tenhamos sentimento de proximidade com Ele, que se faz próximo e que venha ao nosso encontro, para nos amar, para nos perdoar e para nos salvar. Poremos, conceder ao Deus, ao vosso pouco, que desfalece por sua fraqueza, recobrar novo alento pela paixão do vosso Filho. por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Boa Semana Santa do Senhor! Por suas chagas fomos curar... o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho e o Espírito Santo.